FALO COM SÃO JOSÉ Não pise em o meu pé, porque vou nesta marcha Sou mestre deste ofício, dirijo a minha nau Pois quando fico aflito, subo mais um degrau Espero esta semana, em todo este mês Enquanto andamos nisto, brindo em copo de três Tu és tu, eu sou eu, há que respeitar O que aconteceu, não sei explicar Quem me convenceu, sou-me aqui a dar O que é meu é teu, leva-me ao altar Tu és tu, eu sou eu, há que respeitar O que aconteceu, não sei explicar Quem me convenceu, sou-me aqui a dar O que é meu é teu, leva-me ao altar Diz-me se é ou não é, isto está bonito Vou abraçar os santos, por onde passo agito Navego em alto mar, avisto a avenida A fama vai passar, a desfilar a vida Falei com toda a calma, não quero enganar Quem quer ficar comigo, vai ter de me aturar E qual não é o espanto desta timidez Chegou a nossa hora, agora é de vez Tu és tu, eu sou eu, há que respeitar O que aconteceu, não sei explicar Quem me convenceu, sou-me aqui a dar O que é meu é teu, leva-me ao altar Tu és tu, eu sou eu, há que respeitar O que aconteceu, não sei explicar Quem me convenceu, sou-me aqui a dar O que é meu é teu, leva-me ao altar Tu és tu, eu sou eu, há que respeitar O que aconteceu, não sei explicar Quem me convenceu, sou-me aqui a dar O que é meu é teu, leva-me ao altar Tu és tu, eu sou eu, há que respeitar O que aconteceu, não sei explicar Quem me convenceu, sou-me aqui a dar O que é meu é teu, leva-me ao altar O que é meu é teu, leva-me ao altar